A Problems Games é a nova plataforma com todos os tipos de jogos que vocês podem imaginar. Há mais ou menos 6 meses atrás, nós da turma do Problems começamos a desenvolver vários jogos pra vocês. E sim, finalmente ficou pronto. Oi, eu sou o Mel, e no vídeo de hoje, em pleno 2024, eu vou mostrar pra vocês 10 jogos do nosso novo site. E no final do vídeo, além de estar liberando o link pra vocês jogarem, eu também vou revelar um grande segredo do site. E o The Nemesis, um jogo cheio de ação e aventura, onde nós vamos enfrentar inimigos desafiadores, usar habilidades especiais e completar missões incríveis. Então tá bom, né, eu já tô vendo que tem dois carinhas aqui. Tem o azul normal e o outro todo lambrecado de tinta. Até pareceu no Cadu, mas enfim, vamos jogar e vamos entender como é que funciona isso daqui. Caraca, galera, eu mexo só uma tecla, se liga só. E os dois personagens mexem pro mesmo lado. Não me diga. Mas vamos tentar entender o objetivo desse jogo aqui, né? Tá, espaço pula. Do outro lado pula também. Será que o objetivo é chegar na torre? Calma, vamos tentar, não cai não. Tá, aqui eu passei. É, pelo visto tem um link a meio... Quê? Pelo que eu entendi, eu tenho que fazer os dois se colidir e fazer cabum. E agora tem uma ratazana aqui no mapa. É o poder da Lector Pirose, mané. Será que dá pra pular na cabeça dela? Pelo visto é só pular que o rato morre. Igual o Super Mario. Mas tudo bem, então aqui se a gente encostar, realmente explode. Agora aqui a gente tem um nível diferente, né? Como vocês podem ver? Nesse mapa agora parece que tem espinho, então se eu andar pra esse lado aqui é... Eu morro? E aqui também tem um botão vermelho. O que será que acontece se eu apertar ele? Vamos ver. Tá, caiu uma ca... E eu morri. Mas enfim, a gente sabe se apertar aqui cai uma caixa. E agora tem que dar um jeito de pular na caixa, beleza. Então o guardinha azul tem que vir em cima do guardinha vermelho e... Explodir tudo. Tá, agora é diferente aqui, ó. Vou apertar E, vai cair uma caixa. Empurra a caixa, sobe a alavanca, libera aqui. Junta os dois, explodiu. Não é que eu tô começando a ficar bom nesse jogo, cara? Ou será que não? Eu só não sei quantos níveis que ele tem, mas aparentemente é bem tranquilo. Tá, aqui eu empurro a caixa pra cá. Agora pula aqui, os dois se encontram e explode. Parece que tem um mapa diferente aqui, hein? O que que você... Ô, seu burra, é pra você ir do outro lado. Tá, eu tenho que vir pra cá, aperta E. Continua indo, aperta E de novo. A caixa vai cair ali, eu libero o personagem. Rapaz, eu sou um craque nesse jogo. Agora o livro das ratazanas aqui, ó. O que que eu tenho que fazer? Tá, pula. Eu acho que era pro outro lado. Eu tenho que subir com o carinha vermelho aqui, ó. Mas... O quê? Não, 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 não. Eu pisei na cabeça do rato e eu morri com ele. Não faz sentido nenhum. Você não é tão bom assim. É. E aí, sem o ratão, tudo bem? Será que você poderia deixar eu... Não quero não. Vem, eu cumpri o que pode, mano. Eu pisei na cabeça do rato. E eu que morro. Vocês estão de sacanagem. Não, eu vou tentar de novo, peraí. Tá, vem cá e... Não, agora eu realmente morri porque eu sou burro. Consegui. Agora eu entendi. Aqui, ó. Tem que bater a cabeça lá em cima. Enfim, vamos tentar com... Com o policial que tá ali em cima, azul ali. Que ele deve saber resolver a situação, ó. Você pula... Eu tô ficando irritado desse jogo. Tá, vamos lá aqui, ó. Pula bem na beirada. Espera o rato cair ali. Pula... Mano, isso aqui é impossível, véi. Eu vou tentar com a carinha vermelha de novo, ó. Só tem que pular na hora certa. Vem cá, ó. Pula, pula. Matamos. Beleza. Tamo indo bem. Tá no primeiro andar. Não sei o que eu tô fazendo na minha vida, não, cara. Não sei, não. Tá, tamo de volta aqui, ó. Pera aí. Calma que tá difícil fazer esse pulo aqui. Acabei de descobrir que é impossível fazer esse pulo ali. Eu vou ter que descer com o policial azul. Vambora. Tá, eu acho que se eu pular aqui, mano, ó. Eu posso tentar fazer isso aqui, ó. Cara, esse nível é impossível. É nada. Tá aqui, ó. Eu pulo aqui. Também não deu certo. Pula aqui. Cês tão vendo que eu sou tão ruim, mas tão ruim que eu tive que tentar as trocentas vezes pra conseguir passar. Mas finalmente eu tô aqui no segundo andar. Finalmente eu não acredito, mano. Agora é o ratão aqui, ó. Calma aí. Pula. Tô de volta antes de ser jabiroca aqui. Mas vamos tentar, ó. Tem que esperar o ratão vir. Pula na cabeça dele. Que? Ai, véi. Eu esqueci que quando eu mexo o personagem pra direita, o de baixo vai pra esquerda, galera. Isso aqui é questão de honra. Ou eu passo esse mapa aqui ou eu declaro falência. O maluco é brabo. Tá, agora é só passar aqui, ó. Calma aí. Passa. Ah, véi. Mas esse jogo é muito difícil, mano. Cê deve tá achando que é fácil, né? Vem cá, entendo então pra você ver se esse jogo aqui não é difícil. Pet Doctor é um jogo maravilhoso e cheio de alegria. Onde você pode cuidar de animaizinhos adoráveis e tratar das suas feridas. Dê remédios e veja-os ficar felizes e saudáveis. Cada nível novo traz novos desafios e surpresas. Tá, galera. Já coloquei meu gatinho, meu cão. Não sei o que que é aqui pra poder dar um banho nele, né? Então tem que pegar aqui, ó, sabão. É só ficar parado do lado. Pegar uma barrona de sabão, fi. Desse tamanho aqui? Tudo isso? Não sei se precisa disso tudo, mas vamos lá dar banho no cachorro, ó. Já dei banho nele. E aqui, mano, eu posso pegar dinheiro. Tá, eu tô com 20 merréis aqui. E com 20 merréis, o que que dá pra desbloquear? Se ficar parado aqui é o quê? Pelo visto, 20 merréis não se bloqueia nada. Ó, mas tem um gato que tá diferente aqui. Eu não sei se ele tá fedido ou se ele foi intoxicado. Mas vamos resolver o problema dele aqui, ó. Ele precisa de injeção, mano. Parece que pegou algum tipo de doença aí, galera. Mas vamos lá tratar dele. Gatinho, fica tranquilo. Essa agulhada desse tamanho nem vai doer. Eu não quero morrer! Pera aí, vem cá. Toma, beleza. Nem doeu, tá vendo? Nem doeu. Vamos pegar nosso dinheiro aqui, ó. E com o ventão, a gente já pode desbloquear duas macas, galera. Ou seja, eu posso cuidar de dois pets ao mesmo tempo. Então vamos pegar aqui primeiro o gato das galáxias. Coloquei na maca aqui. Vou pegar o fio do cão aqui também, que tá fedendo. Cheira aqui, não tá muito bom, não? Mas o nosso objetivo é cuidar de todos os animais. Mas eu confesso que tá um catibão tão grande que nem um sabonete desse tamanho aqui resolve problema. Mas tudo bem, vamos lá salvar o nosso gato. Salvei o gato aqui, ó. Vou pegar mais um gato. Vamos colocar ele na outra maca aqui. Vou pegar o dinheiro aqui também, ó. Já vamos liberar aqui mais uma maca pra gente. Beleza, e agora parece que a gente pode expandir o espaço, hein? Deixa eu pegar só mais esse gato aqui, ó. Vem cá, meu filho. Vamos tratar dessa cheirosidade, porque minha naréba não tá aguentando, não. Primeiro eu pego aqui o sabonete. Vamos limpar o gatinho aqui, ó. Pega aqui a agulheba. Será que eu posso pegar duas? Caraca, eu peguei três agulhas, eu acho. Uma vai pra esse gato aqui, uma vai pra essa aqui. Tá bom, tá liberado. Cadê meu dinheiro? Eu quero... Quero bufunfa. Cadê? Vamos pegar o gatinho aqui, galera. Coloca ele aqui na maca. Vamos pegar o outro gato aqui que tá verde. Caraca, dá pra pegar dois gatos também. Mano, a gente tá evoluindo aqui. Tá, vou pegar aqui três agulhadas só. Duas, três agulhadas. Agora eu já posso liberar os três de uma vez só. Vem cá, um, dois. E o boco nem precisa de parar, não. Pega a grana. Vamos lá, o que eu vou desbloquear agora aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Vou desbloquear. Meu Deus do céu! Agora eu posso ter oito macas. Tudo bem. Vamos pegar o cremosinho aqui. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Perfume caiaque. Fica aí, meu filho. Vem cá. Tá, já coloquei os gatos aqui, galera. Mas se liga só, tem uma seta imensa aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Olha! Dá pra gente contratar o cara aqui, mano. Caraca, galera. Que legal, mano. Eu já vou fazer o seguinte, então. Vamos dar banho nos nossos gatos aqui, ó. E vamos contratar um funcionário novo, né? Eu vou ficar trabalhando sozinho. Eu sou bobo. Tá aqui, ó. Peguei duas sabonetadas. Vamos lá, limpa gatinho, limpa gatinho. Pega logo duas injeções aqui também, ó. Vem uma, vem duas injeções. Tá, vamos lá, gatinho aqui. Toma aqui, toma aqui. Vamos pegar nosso dinheiro. Com isso, já dá pra gente comprar aqui o senhor nurse. Do bigodão. Comprando ele, galera. O que que ele faz? E aí, meu filho? Não trabalhar, não? Nunca, não. Vai ficar vendo aí, ó. Só eu aqui, eu já peguei dois gatos de uma vez só, rapaz. Enquanto você pegou um. Tá fraco, tá fraco. Vamos melhorar isso daí. Tá, vou pegar aqui também, ó. Mais um gatinho que tá todo sujo. Enquanto o cara pega um sabonete por vez, eu tô aqui pegando três. Fazendo tripo do serviço dele. Mas tudo bem. Importante que eu vou dar banho em geral aqui, ó. Vamos lá dar banho em todo mundo. Vamos ver quanto dinheiro que eu já tenho. Já tenho 110. E pra comprar o próximo funcionário, funcionário é 200. Então já vamos juntar esses gatos aqui, galera, ó. Colocar eles aqui em cima aqui. Vamos lá. Um, dois, pega mais um. E com isso, eu acho que eu já consegui dinheiro suficiente, hein. Ah, tá de brincadeira que falta 10 dinheiro. Mas tudo bem. Importante que o nosso objetivo nesse jogo aqui vai ser liberar essas áreas pra trás. E ver o que que tem lá. Será que só tem maca? Ou será que tem mais coisas, hã? Você não sabe nem eu. Mas enfim, deixa eu pegar uma injeção aqui rapidinho aqui, ó. Vamos salvar o Gatola. Vamos contratar mais um cara agora aqui, ó. Agora a gente tem dinheiro. Engraçado que é o mesmo cara. Só tem McNurse aqui. Cadê o Renatinho, o Igor Ajudas? Os pessoal que tá meio fraco, galera. Mas tudo bem. Vou colocar os gatos aqui e vou tentar liberar mais maca pra eles. Cadê? Pode me dar o gato aqui, ó. Vambora, vambora. O que acontece? Coloca os gatos ali, galera. Eu vou até desbloquear mais maca aqui, ó. Tá? Vamos desbloquear mais uma maca. Vou pegar logo dois sabonetão aqui, ó. Toma aí, meu filho. Fica limpo. Olha lá. O cara é tão lento que eu vou passar na frente dele, ó. Já liberei, já liberei o outro. O que você vai fazer com essa agulha... O cara deu duas agulhadas no gato. Olha que habilidade. Mas tudo bem. Importante aqui, ó, que a gente já tá desbloqueando mais. Vamos lá aqui, ó. Desbloqueei aqui uma maca. Se eu pegar esses dois gatos aqui, eu já consigo colocar aqui pra poder dar um banhozinho neles aqui, filé. Aqui, ó. Já vou pegar esse gato aqui, ó. Só pra vocês terem noção, meu pet shop, que não paro. Olha o tanto de bufum que eu vou conseguir, ó. 280 de merrel. Já vou liberar aqui mais uma maca pra gente colocar nossos gatinhos. E aqui vamos liberar o próximo nível aqui, ó. 150. Olha, já liberou mais uns espaços diferentes aqui, hein. Quero saber que é esse aqui de 300, mano. Vou até juntar dinheiro aqui pra gente poder desbloquear ele. Mas antes, ó. Preciso pegar aqui quatro gatinhos de uma vez. Vamos colocar eles na maca aqui já. Pegar três seringonas. Vamos lá. Uma, duas, três seringuebas. Vamos lá tratar os gatinhos aqui, ó. Um, dois, três. Será que eu já vou ter dinheiro suficiente? Nossa, falta mais um pouco ainda, galera. Tá, deixa eu pegar os gatinhos aqui, ó. Vamos pegar dois de uma vez. Vamos pôr eles na maca aqui, ó. Que a gente já dá uma tratada neles com a seringueba. Já tratei três de uma vez. E vamos lá ver o que a gente vai desbloquear aqui. Deixa eu ver. Caraca, tem outro quarto aqui agora. O que será que faz, mano? Opa. Pera aí que tá vendo uns caras diferentes aqui. Será que dá mais dinheiro desse lado? Ó, vamos pegar o gateba. Coloca ele aqui. Pegar a seringona. Será que dá mais dinheiro? Vamos ver. Ó, vamos ver. Vamos ver. Lá dava 20. Ah, pelo amor de Deus. Só dá 20 aqui também. Assim não vale a... Quê? Colocaram um gato congelado aqui? Que isso, rapaz? Tô querendo matar os gatos, galera. Mas não tem problema, não. Doutor aqui resolve. Vamos colocar a seringueba nele aqui, ó. Vamos pegar nosso dinheiro. Tem vinteba aqui. Do outro lado tem mais cem. E agora que eu peguei trezentos merréis aqui, ó. Vamos desbloquear a novário pra ver o que ela tem. Ah, tá de brincadeira com a minha cara. Isso aqui vai ser uma sala o quê? Só de maca? Não vai ter paciente? Não vai ter funcionário? Mais importante de tudo é que você liga só. Eu consegui desbloquear o outro lado. E oito maca aqui. Meu pet shop tá cem por cento funcional. 2D Racing é um jogo maravilhoso e cheio de corridas emocionantes. Pilote carros incríveis, desvie dos obstáculos e vence os seus adversários. Então vamos no primeiro mapa aqui, pegar o primeiro carrinho. Aqui tem alguns upgrades que a gente pode dar, galera. Mas eu tô sem dinheiro, então vamos começar no basicão. Aqui, ó. O carro já tá empinando aqui, ó. Vamos lá. Minha gasolina tá quase acabando. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá tentar levar essa lata, velho, esse fusco aqui até o final. Vamos lá, vamos lá. Pegar bastante moeda aqui, ó, pra gente poder evoluir, mano. Tá, calma aí, Fuscones. Tá, minha gasola já tá acabando, minha gazebra. Deixa eu acelerar pra encontrar o próximo posto de gasolina. Aqui, ó. Peguei já o pontinho de gasolina. Só tomar cuidado pra não capotar meu carro. Ó, já consegui mil moedas, hein. Tô dirigindo o carro com apenas uma roda aqui, ó. Ó, ó. Tá, beleza. Calma aí, calma aí. Tá, já entendi. Dirigir com duas rodas não é o correto. Vamos fazer do jeito certo. Mas antes aqui, galera, ó. Vou pegar meu carro. Vou evoluir todo nível 10 aqui, ó. Nível máximo. E mesmo evoluindo tudo, sobrou pra mim 18 mil reais. Esse trem que tá bom. Eu sou rica! E o carro agora tá mais potente. Tá, só tenho que tomar cuidado pra não capotar ele aqui. Olha, o carro tá muito rápido, mano. Tá, vamos lá. Calma aí. Peguei a gazebra ali. E o Tião tá ali de boa, né. Enquanto eu fico dirigindo o carro aqui quase capotando, ele tá lá desesperado. Me tira daqui, me tira daqui, cara, maluco. Ó, não tem nada a ver com isso. O jogo tá aqui pra se jogar. Tem que acelerar, rapaz. Calma aí. Ah, mano. Pelo amor de Deus, vira-se. Não consegui chegar nem na metade do mapa, cara. Mas isso aí não deve ser um problema não, galera. Eu vou pegar uma coisa mais potente aqui. Vamos pegar logo esse tanque de guerra aqui, ó. Vamos ver se ele é potente, rapaz. Será que ele atira? Pelo visto ele não atira, não. É um tanque de guerra de fachada. Mas pelo menos ele é potente, ó. Vambora. Aqui tá de boa. Calma aí, não vira não. Como ele tem seis rodas, mano. Fica até mais fácil, velho. Tá, vamos lá aqui, ó. É incapotável esse carro. É incapotável. Eu vou dirigir esse tanque aqui com um dedo aqui, ó. Vou colocar um dedo e vou dirigir ele. Incapotável. Olha lá. É... Shot the ball. Um jogo muito emocionante. Faça desenhos e ajude a bola a acertar os alvos. Finalmente um jogo que eu sei jogar e é impossível da gente errar, entendeu? É o shot the ball. Como vocês podem ver, eu tenho algumas bolas aqui de futebol e de basquete. E o objetivo é acertar elas dentro do gol. Então vamos começar o nível 1 aqui, ó. Bem simples, bem fácil. A bola já vai pro gol, é só desenhar. E a gente faz o gol. Não tem segredo, né, galera? Então vamos pro próximo nível aqui já, ó. Também aparentemente é... Calma aí, nem deixaram desenhar. Aparentemente é só fazer isso aqui, ó. Já tá no papo, tá vendo? Vai demorar um pouquinho, mas... Vai. Gol. Já tô no nível 3. Tá, isso aqui é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Vou fazer uma escadola aqui, ó. Desse jeito aqui será... Quê? O gol caiu, mano. Tá, eu já entendi a lição, ó. Aqui vai ficar aqui desse jeito. Será que vai fazer o gol? Vai. Aqui é Brasil, rapaz. Todo brasileiro não é sabendo jogar futebol. Aqui tem um trem novo que eu não entendi como é que... Tá, pelo visto aqui, ó. Tem que fazer uma bolinha aqui de desenho. E arremessar a bola lá pra frente, galera. E é gol. Isso aqui eu acho que não tem muito segredo, não. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. É só proteger pros cubinhos vermelhos não atrapalhar. E é gol, rapaz. Nível 6 já. Vambora. Agora isso aqui é difícil, mano. Será que isso aqui eu tenho que fazer assim? Aqui, assim, assim? Ó. Eu acho que vai, hein. Eu acho que vai, hein. É gol! Esse aqui é o mesmo esquema, galera. Já aprendi já como é que funciona. Aqui, ó. Vou fazer uma rampa aqui pra ele bater e voar pra lá. Aí aqui eu dou a volta. Tá vendo? Eu sei de tudo. Esse jogo aqui é impossível de perder. Será? Agora o nível 8, galera. Sem segredo aqui, ó. É só fazer um ciclo assim, ó. Acabou. Acabou. É só usar inteligência. Isso aqui eu vou fazer uma escadona aqui, ó. Vai funcionar. É. Calma aí que eu vou tentar de novo. Aqui eu vou fazer só mais uma vez. Ó. Ó. Tá vendo, galera? É fácil. Aquilo lá eu só tava testando vocês. Assim, vai demorar, mas eu acho que vai sair o gol, hein. Quê? Eu tô jogando futebol ainda? Não, vamos pro próximo jogo. Zombie Slay é um jogo de hordas de zumbis. Use suas habilidades especiais e complete missões emocionantes. Cada nível traz novos desafios épicos. Tá, galera? Esse aqui é um jogo de zumbi. E pelo visto, mano, tem três mapas pra gente desbloquear aqui. O primeiro eu preciso sobreviver três minutos pra poder ganhar. Ó, tem um portão aqui, ó. Dá pra tirar nessas plantas aqui. Esses bichos feios. Pelo visto, só tem que sobreviver mesmo, galera. Só não consigo pegar o dinheiro deles ali, ó. Credo, mano. Acaba esse bicho, tá toda dividida. Olha. Tá, peguei um diamante aqui, ó. Pelo menos esse de baixo tá normal. Não tá cabeça dividida nem nada do tipo. Tá, ele dobrou uma graninha aqui pra gente aqui, ó. Vamos matar o outro aqui rapidão. Parece que nossa arma tá mais rápida. Esse azul aqui, véi. Que isso? Calma aí, galera. Os zumbis são tudo do meu lado, mano. Vamos matar esse aqui, ó. Tá, vamos lá. Atira, atira, atira. Tá carregando a arma. Quanto a arma tá carregando, a gente só corre. Não tem muito o que fazer, não. Tá, pega dinheiro aqui, ó. Vamos lá, já sobrevivemos um minuto. Deixa eu dar um tiro neles aqui, uns tirambaços aqui, ó. Tá, esse bicho aqui, véi, ele dá medo, mano. O da cabeça dividida ali dá medo. Tá, eu tô ficando cercado aqui, galera. Vamos correr mais um pouco. Mano, olha o tanto de zumbi que tá vindo aqui desse jeito. Eu não vou sobreviver, não. Tá, tem um diamante ali do outro lado, hein. Tá, peguei mais uma graninha aqui, ó. Deixa eu pegar o diamante. Pera aí, fi. Calma aí, tão me batendo aqui. Já foi um minuto e meio. Preciso matar mais bicho. Tá, atira aqui. Pior que isso não morre, véi. Tá todo mundo com pouco de vida e não morre. Matei um. Vou matar mais aqui, ó. Dois. Três. Vambora. Tá, agora eu preciso pegar meu diamante, meus itens aqui. Calma aí, calma aí. Desvia. Vamos lá. Olha a arma. Que? Que impressão. Meu zumbi me atirou ali. Vou continuar atirando aqui, vai. Falta menos de um minuto. Desvia mais um pouco. Vambora. Nasceu mais um monte de zumbi do meu lado, cara. Sem antijogo, né, não? Tá, eu bati na lápide ali, ó. Mas tudo certo. Matei mais um. Aqui, mano. Vambora. Tá literalmente aberto o espaço ali, porque eu não posso passar. Ô, véi, mas esse zumbi é burro, né? Se eu for zumbi, eu saio correndo. Fica andando pra quê? Esse é um tom burro, galera, que eu vou chegar aqui na ponta aqui, ó. Ninguém vai me alcançar. E olha só, a gente ganhou, hein. Liberamos o segundo mapa aqui. Olha, e eu posso equipar a arma nova. Tem uns personagens novos pra comprar uma outra sem dinheiro. Mas pelo menos a gente tá em Paris agora. Agora eu tenho uma CAF. Pode vir. Pode vir, zumbizada. Pelo visto, vocês não querem vir, não. Viu que eu tô de AK, todo mundo some. Deixa eu pegar a pistola aqui, ó. Que agora eles vão vir, que é... Corre! Corre que eu tô de AK! Olha isso, galera! Mano, é só tirambaço, véi. Tá, carrega ali. Pô, esse aqui vai ser muito... Que isso? Tem a parede invisível aqui? Tá, vou matar todo mundo, vai. Mata, mata. Mata. Tá, vai lá, tá carregando a arma. Deixa eu trocar aqui pra cá. Vai, fi, só o tirão. Só o tirão. Pra matar, pra matar, pra matar. Vou ter que correr, galera. Não vai ter jeito. AK é bom, mas não é isso tudo, não. Tá, matei mais um. Nosso objetivo aqui agora é conseguir 500. Então, quero 500 de dinheiro. 500 merrei. Tá, eu troquei de arma ali porque a outra tá carregando. Voltou pra cá. Bora, bora, bora. Foge um pouquinho aqui, ó. Vambora. Pior que tá todo mundo de novo com pouca vida, galera. Tá, vamo lá, vamo lá. Vamo dar a volta de novo, não é possível. Então, pessoal, ali com 9 de vida, 28, 34, ninguém morre. Tá, matei uns ali, ó. Tá morrendo a galera agora. Mano, isso aqui tá fácil demais, galera. Perdão, mas tá muito fácil. Tá, vamo matar mais um zumbi aqui, ó. Foi mais um. Se você ver, todo mundo ali já tomou um tiro da cá, ó. Todo mundo. Tá, vamo lá tomar cuidado aqui, ó. Eles tão vindo aqui, mas acho que eu consigo matar um monte aqui. Ó, toma, um atrás do outro. Filha de Ana, filha de Ana. Tá, vai lá. Calma aí. Olha, tem um monte com pouco de vida ali, ó. Tentar matar com a pistolinha aqui, ó. Voltou o cacá. Tá, vamo matar isso aqui, vamo desviar. Que isso, eu tô preso aqui. Peraí, galera, peraí, galera. É, parece que eu não tô tão bom assim nesse nível aqui, não. Eu tenho que treinar mais. Desenca caminhos para ganhar a bola e esmagar obstáculos coloridos em desafios emocionantes. Use a sua criatividade e habilidades para vencer cada nível. Tá, pelo que eu entendi, isso aqui é igual o outro, galera. Tem que fazer umas bolinhas aqui, ó. E matar os bichos que estão no mapa. Muito simples. Já passamos o nível 1, nível 2 aqui. Não vai ser difícil também, não, ó. Vai lá, é só encostar, vai. É, espera que eu vou tentar de novo. Tá, será que agora vai? Eu acho que tá faltando gravidade. Vamos colocar uma bolinha aqui em cima aqui, ó. Será que vai agora? É, na verdade, tá faltando gravidade em cima da rampa. Então, vamo colocar em cima da rampa aqui, ó. Agora vai. Opa! Falei que agora ia, vamo pro próximo mapa. Isso aqui não tem segredo. Só fazer isso aqui, ó. Já matou os dois no catimbada só. Isso aqui é... É... Espera que eu vou tentar de novo. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Você faz aqui, ó. Proporcional. Que? Mano, isso ele é a maior mentira que eu já vi. Vou tentar de novo, galera. Agora vai. Caraca, esse pouco tão de lado, mano. Que isso? Mas isso aqui é muito fácil de resolver, ui. Parece que os níveis tão ficando mais fáceis. Isso aqui não tem muito segredo também, né? É só fazer uma corda... Uma cordona aqui, ó. Isso aqui é o nível 9. Nível 9, acho que é só a gente fazer assim, ó. Sobe aqui, vem pra cá e... Pera aí. É impressão, o meu tem como desenhar... Mano, esse tempo todo eu achava que tinha que desenhar e fazer cair nos porcos. Mas é só desenhar e quebrar eles. É literalmente só isso. Não, esse jogo aqui é tão fácil. Que o desafio você que tá assistindo é chegar no nível 100. Frog Tape. O jogo mais divertido e incrível. Ajude o sapinho a pular de folha em folha, pegando insetos e ganhando prêmios fantásticos. Aqui não tem segredo, né, galera? É só pegar o sapinho aqui, ó. É... E acertar a mo... Mas como é que eu posso ser tão burro? Pera que eu vou tentar de novo. Mas agora eu vou focar. Tá a mosquinha ali, eu clico, pego a mo... Ou tento pegar a mosca, né? E aqui agora parece que... É... Deixa eu tentar de novo. Beleza, peguei. Bloco aqui tá maior, ficou mais fácil. Pelo amor de Deus, cara, eu sou muito ruim. A minha missão vai ser conseguir fazer 10 pontos aqui, já tô vendo. Tá, peguei aqui o primeiro ponto. Esse aqui é impossível. Eu ia conseguir, cara. Tá, peguei a mosca ali. Consegui pro segundo nível, pelo menos. Consegui só 2 pontos. Eu sou horrível nesse jogo, vocês não tão entendendo. Mas o sapo me ajuda também. Tá, aqui ó, tô me indo bem, tô me indo bem. Tá, esse ali é quase impossível, mas a gente conseguiu. Boa. Aqui tem que esperar o momento certo aqui, ó. Tô me indo bem. Tá, pera aí. Vai. Boa. Quase que eu morri, mas eu tô vivo. Eu consegui 5 pontos, cara. 5 pontos. É só se acertar, cara. É só se acertar, não tem segredo. Não consegue, né? Cliquei. Peguei uma mosquinha ali, ó. Vambora. Acertei. Não. Ah, cara. Eu vou no modo desesperado, porque no modo calmo não tá dando certo, não. Tá, subindo o primeiro bloquinho aqui. Subimos o segundo. Terceiro também foi. Quarto. Tamo indo rápido, ó. Modo desespero. Mais um. Aquele ali vai ser impossível. Esse aí vai ser... Caraca, a gente conseguiu, mano. Esse é... Ah, não. Mais fácil a gente é, cara. Meu Deus do céu. Tô chorando desespero. Duvido que você já conseguiu fazer mais que 6 pontos aqui. Sério, desisto. Squad Shooter. Monte sua equipe, enfrente inimigos desafiadores e complete missões. Tá, já tamo... Já tamo no jogo aqui, galera. Tem que eliminar esses inimigos aqui sem morrer, ó. Tá, tem a parede aqui, ó. Beleza. Desvia. Calma aí, meu. Fica... Tá, tem que tomar cuidado aqui com os tirambás que eles vão dar em mim. Pega a moedinha aqui, ó. E vamos lá. Atira, desvia desse cara aqui. Vamos lá. Tem mais um aqui, ó. Deixa eu pegar o baú, atirar nele também. Consegui mais um, Ed. Passamos de nível. Esse jogo aqui é muito fácil, rapaz. Aqui, ó. Pera aí. Não é tão fácil assim também, não. Aqui é só atirar e desviar. Atira e desvia. Vamos lá. Tem mais dois caras armados aqui. É só a gente ir pro final. É só ir pro final que tá tudo certo. Vamos lá. Caraca, consegui uns negocinho ali, hein. Consegui uns birucutigo. Ah, tem arma aqui, ó. Posso dar upgrade nas armas. Tá, deu upgrade na arma. E esses carácteres aqui. Posso dar upgrade também? Deu upgrade. Agora eu tô com mais vida. Mas até que esse nível aqui é muito fácil, galera. Aqui, ó. Simples. Se bem que é três nível pra poder passar de fase, né. Mas tudo bem. Vamos passar aqui rapidão. Não desvia que esse cara aqui é bom. Tranquilo. Consegui passar de boa. Esse aqui é o nível final. E o cara, ele tá maluco. Desviei, beleza. Aqui é só desviar também e dar um tirambaço ali. Vamos lá e passa. Ó, eu tô quase desbloqueando o personagem novo, hein. Ah, dá pra gente tentar trocar de arma aqui, ó. Vou dar upgrade nele. Esse aqui parece que é uma shotgun. Será que é uma shotgun? Vamos ver aqui. Também não tem. Será que dá tirambaço? Caraca, dá dois tiros por vez. Potente, potente. Pode vir, filho. Pode vir, filho. Toma. Chegou perto, tomou. Vambora. Aqui, ó. Consegui, vambora. Último nível aqui, ó. Chegou perto, tomou. Tá dando três tiras agora. Impressão minha. Ah, beleza. Deixa eu pegar esse ticket aqui que é de outra arma. Vamos matar esse cara aqui. Tem o último aqui, ó. Beleza, passamos. Já estamos no nível sete. Vou dar mais um upgrade aqui, ó. Falta três níveis pra gente chegar no suposto chefão. Se eu não posso morrer aqui, calma aí. Isso aqui é só dar tiro de pé. Caraca, o bichinho explodiu. Tirou cinquenta de vida, meu. Mal tô via. Tô quarenta de vida. Isso aqui é um problema, tá? Desvia. Desvia aqui também. Vem, pera aí. Vamo lá. Falta cinco caras pra gente poder matar. Isso aqui é fácil. Só ficar perto. Tem problema que ele não vai explodir a tempo. Beleza. Passamos. Última onda aqui do nível sete. Perdi quarenta e oito de vida ali, mas tá tranquilo. Tá, o quê? Sai daí. Mano, como que o cara entrou naquele portão? Você tá fechado. Venha se divertir com o K-Knife, Shorty, Web. Lance facas em alvos desafiadores e mostre sua pontaria. Tá, isso aqui parece que não tem segredo. Objet... Já perdi. O objetivo aqui é acertar todas aquelas facas ali do lado, ó. Sem acertar a mesma faca. Tá, conseguimos já. Tá tranquilo. E parece que quando a gente acerta a maçã, a gente elimina duas... Deixa eu ver aqui. Tá, vamo lá. Tá fácil até. Tamo indo bem. Eu só vou parar isso aqui quando eu perder. É só ir rapidão assim, galera, que não tem erro, mano. Aí, ó. Ó, ó, ó. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Eu sou um homem de palavras. Se eu falei que eu ia parar quando eu perdesse, eu vou parar. Consegui nível nove. E você, que nível que vai conseguir? Controle sua flecha maluca. Acerte alvos malucos e ria com cada nível. Divertido. Quando eu falo ria com cada nível divertido, é ria de desespero. Porque isso aqui é impossível, galera. Eu vou jogar uma vez pra vocês verem como é que funciona, ó. Eu somo a bolinha no meio. E quando eu clico aqui, ó, eu vou avançando. E eu tenho que levar minha setinha pra frente. Só que se jogar é muito confuso. Consegui onze pontos, mas eu vou mais uma vez. Vou tentar fazer uns trinta pontos aqui, ó. A gente avança. Vamo lá tranquilamente. Só que cada vez que você vai avançando, vai ficando mais rápido. A mente vai ficando mais confusa. Você não vai entendendo mais nada. Mas tudo bem, ó. Tamo indo bem, tamo indo bem. Beleza, passa pra cá. A setinha vai expandindo. Tá, galera, eu tô ficando tonto. Tô ficando tonto. Mal tô conseguindo. Beleza. Tem que tomar cuidado aqui porque eu tô ficando muito tonto, galera. Vocês não tão entendendo. Tá, mas é bom focar, é bom focar. Aqui, vamo lá. Eu só preciso de mais um nível aqui, beleza. Mano, tô ficando maluco. Tô ficando muito maluco aqui, galera. Mal potente que eu tô conseguindo. Nem sei que nível que eu tô mais, mano. Tá, foi na pontinha ali, tá diminuindo tudo de novo. Coroco. Eu consegui sessenta e sete pontos. Chega, chega. Eu duvido que você vai conseguir mais pontos que eu. Mas como agora eu já revelei dez jogos no site da Problems Games, eu vou mostrar pra vocês o segredo que eu prometi revelar. O segredo é o seguinte, galera. Se você vier aqui em posts, você vai encontrar várias postagens secretas que eu e a turma fizemos no site. E você pode clicar em qualquer uma delas e ler o que que tá escrito. Então se você quer ver todos os segredos que a turma tá revelando e comentando, é só você acessar esse site aqui e vir jogar com a gente. Todos os dias, eu e a turma estamos jogando aqui no site thepromissegames.com.br. Espero vocês lá. Agora, quer saber, eu vou sair do computador e vou jogar no meu telefone. Tchau! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.